Queridinho de Jesus, o povo pergunta e o queridinho responde É verdade queridinho que você é médico medicinal? É verdade pessoal, o queridinho de Jesus é médico medicinal E hoje vou apresentar para vocês o capim cidreira Que serve para mais de 10 maus Dor de cabeça, febre, dor na garganta, diabetes, colesterol, pressão alta, anemia Pessoal, também serve para ansiedade Você que não dorme de noite, até aqui pessoal Capim cidreira, você quebra 10 galhos a ponta do capim cidreira Você quebra 10 galhos, 10 galhos do capim cidreira E você faz um chá bem forte pessoal Queridinho de Jesus, como é que você sabe disso? Pessoal, eu já trabalhei de vigia de hospital pessoal Se eu não tinha aprendido essas coisas, o que é que eu vou aprender pessoal? Eu vou mostrar para vocês, está aí ó 9, 10, vou fazer um chá bem forte E daqui a pouco eu vou mostrar como é que toma Não toma o chá de cidreira de qualquer maneira pessoal Tem um jeito certo que o queridinho de Jesus vai ensinar para vocês, está bom? Queridinho de Jesus, nós queremos o resultado final queridinho Está aqui pessoal, cozinhei por 10 minutos Depois, cobri com a tampa O cidreira está aí, para tirar toda a reima pessoal Eu cobri com a tampa, para poder tirar toda a reima E depois você vê, olha, para quem tem úlcera gástrica Hemorróima de caroço pessoal Está aí ó Você vai tomar 10 xírica de chá Aí você serve para mais de 50 tipos de doença pessoal Você pergunta, queridinho, é verdade nem isso pessoal? Eu não sei se é verdade, mas eu sei que para calmar o nervo é beleza Porque a pessoa que tem uma bicha dessa aqui, dois meses encostada pessoal E não vem, tem que tomar muito capim de chá, está bom? E se você gostou deste vídeo, aperta para cima, se inscreve, está bom? Positivo, quero mandar um aluno para o meu amigo Rodrigo Veículos, aqui em Hidrolândia O Toninho, do Feirão das Motos Também meu amigo Marquinho Motos, lá do Ipu, está bom? Wanderlei, o homem que mais vem de ouro na manhota É de carro no motocel, queridinho de Jesus Você sonha, mas quem realiza é Deus Que delícia, você está aí na minha cara, que delícia E aí E aí E aí